Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, e é exatamente isso que vocês estão vendo aí na tela. Desafio das três impressoras, para fazer isso aqui, colocar as impressoras nessa posição, você precisa habilitar o modo Debug, deixa eu desligar aqui o modo de construção, que eu usei para completar os quadradinhos aqui que ficaram sobrepostos, qual que é o objetivo do desafio? A cada vez que um duplicante for oferecido, que a impressora imprime um novo duplicante, você é obrigado a escolher um deles, e depois você tem que imprimir mais dois de forma aleatória, usando o modo Debug, Ctrl F2, você imprime um duplicante na tela, só que ele vem de forma aleatória. Qual que é o objetivo? Chegar a 100 ciclos. E eu vou colocar como objetivo maior ainda para mim, nesse desafio, tentar fazer isso sem matar nenhum duplicante. Vai ser muito difícil, tá? Caso algum duplicante morra, eu já encerro o desafio, já me dou por derrotado. Mas eu vou tentar fazer esse desafio sem matar nenhum duplicante. Vamos ver o que acontece, né? Eu vou precisar de muita comida. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta, ó, tem uma quantidade razoável de água, mas tá bem longe. Água longe não é bom, tá? Principalmente no começo. O cobre também tá longe, não tem o cobre perto, tá? Tem uma pequena reserva de cobre aqui, tem até uma quantidade também interessante aqui, mas também tá longe. Vai ser complicado, vai ser complicado. Deixa eu já acertar aqui as prioridades aqui, nosso pesquisador. Pronto, os outros dois vão cavar bonito. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para começar. Nossa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer essa água aqui. Eu acho que esse vai ser meu primeiro objetivo, descer essa água. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro. Pelo menos, quatro. Pelo menos, quarenta blocos. A água tá um pouco pressurizada aqui, né? Pelo menos, cinquenta blocos. Deixa eu ver então aqui. Deixa eu fazer... São cinco por dez. Eu não queria fazer encostado aqui, né? Aqui por causa do aquecimento, né? Eu vou puxar um pra cá. Vamos ver. É... Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, tecnicamente aqui vai ser a caixa d'água. Eu vou tentar... É... Espera aí, deixa eu só... Vou dar essas tarefas aqui. Eu vou tentar jogar no... No rápido. E... Conforme haja a necessidade, eu... Eu dou uma pausa e... Continuo. Porque eu tô com... O meu objetivo é fazer... Cada episódio com dez ciclos. Vamos lá. Já dá pra construir aqui. Carada. Essa escada aqui eu já vou... Vamos lá. Beleza, enquanto eles constroem ali, vamos já ver a parte dos berços aqui, só de bastante cama né, quatro pra cá, quatro pra cá. Eu acho que o mais difícil realmente vai ser manter esses caras ocupados né, acho que esse vai ser o maior desafio aí. Tem muita gente, muita coisa pra fazer, será que 50 blocos vai dar? Essa montura já vai virar comida já. Fazer a parte da pesquisa aqui né, perto da água. Vamos lá, vamos trabalhar. Tem jeito tá, vai ser complicado mesmo fazer as coisas da maneira correta. Eu quero, pelo menos, eu vou ter problema com banheiro já né, de cara. Não tem problema. Vou deixar eles dormir aqui, começar a abrir pra cá. Vou botar aqui a porta, espaço e a escada. Vou botar aqui a porta. Vou botar aqui a porta. Vou botar aqui a porta. Do lado de cá eu já vou pôr banheiro. Tá com três banheiros né. Vou botar aqui a porta. Eles já estão querendo comer já. Beleza, não tem problema. Tranquilo. Vamos lá. Aqui vai ser o banheiro. Vamos começar já os preparativos pras hortas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um gerador. Uma bateria. E a estação de pesquisa. Se fosse um jogo normal, isso aqui já seria, já estaria pronto no primeiro turno. Vamos pesquisar logo o quadro de trabalho. Pocinha aqui no chão. Vamos abrir o padrão aqui. Pesquisa avançada. Vamos liberar esses oxilitos aqui pra... Colocar esse oxigênio aí no ar. Agora você pode fazer o banheiro. Vamos lá. Vamos lá. Ciclo 2. Deixa eu diminuir aqui a carga da bateria pra só correr quando tiver com 5%. E o cara é estômago sem fundo. Valeu. Beleza. Foi a primeira pesquisa. Agora já vamos pra comida. Mas sem dó. É... Quadro de trabalho. Não, peraí. Isso. Ih, faltou. Tô super contando, né? Vou cortar aqui. Vou mostrar isso aqui rápido. E agora faz o banheiro. Vamos lá. Pesquisador. Dois mineiros. Guaissou. Caramba, muita areia aqui. Agora ele já consegue cavar aqui. O banheiro sempre com prioridade 9. O banheiro sempre com prioridade 9. Beleza. Já tem banheiro. E já vai chegar a 3 duplicantes. 20 mil calorias. Vai ser frenético isso aqui, hein? Tô vendo que não vai muito longe não essa série. Tem banheiro. Aí, beleza. Agora eu já posso... Só preciso que eles peguem... Isso, garoto. Isso, aí. Boa. Libera a água. Vamos lá. Chegou os 3 primeiros. Como funciona? Escolhe um. Que com certeza vai ser... Esse cozinheiro aqui. Sem sombra de dúvida. E agora os outros dois. Eu seguro Ctrl e aperto F2. E vamos ver aqui. Os atributos. Ótimo. Construção 5. Muito bom. Gostei desse. Qual que é o status negativo dele. Gastrofobia. Ah, legal. Ah, tá. Pensei que era o cozinheiro. Cuidador. Boca nervosa. Decorador. Beleza. Tá muito bom. Dei sorte. Estômago sem fundo. Hemofobia. É um aluno aplicado. Decorador de interiores. É. Ok, né? Ah, veio com 3 de agricultura e 3 de pecuária. Olha aí. Dei... Até que não... Até que não foi ruim. Vamos colocar aqui. Colocar... Dei sorte nos primeiros 3. Vamos fechar aqui com a porta. E... O que que falta? Soltar a pausa. Tá. Faltou emprego, né? O Atila. Ele vai ser o cozinheiro. Aprende de arquiteto. E... E... O peão, né? Peão. Isso, garoto. Porque aqui em cima... Não é isso. Vamos lá, solta a pausa. A água já está liberada. Eita! A água já está liberada. Eita! A água estava pressurizada mesmo. A água já está liberada. Eita! Eu acho que não vai precisar, não. Quantos quilos tem aqui? Está vendo? Está 1.200 quilos de água aqui. Ah, vai precisar sim, essa água vai... Fez a pesquisa, aí beleza, agora eu tenho as hortas, então vamos para a parte da energia. Vamos colocar aqui, os bloquinhos de horta. Aqui vai ser a cozinha. Vou colocar mais essa água aqui também. Vou fazer o nosso padrãozinho de cozinha aqui. Sempre deixando os oxilitros, tá? Precisa de bastante oxigênio Já tem 21 sementes, o bom de sair cavando tudo é isso, né? Espalha o oxigênio, mas encontra bastante coisa escondida Tem cloro ali já Aqui ainda não dá pra zoar o oxilito ali No final das contas acabou dando aqui, né? O espaço eu não confiei Já tem gramas de água aqui Mais comida Mais comida É, já vai ser 9 duplicantes o próximo, né? Ah não, a água Subindo aqui já Como é que tá aqui a pesquisa, beleza? É, a água tava pressurizada mesmo Onde seriam 50 blocos acabou sendo quase 60 1, 2, 4, 6, 8, 10, né? Se não for 60 Tinha locais onde a água não tava 1000, né? Tava 1200, 1300 Pesquisou Parte da energia Agora vamos pesquisar já É, eu vou ter que ir pra bateria inteligente, não tem jeito Então Vou garantir aquela bateriazinha aqui Generador Bateria Tá frenético isso aqui Passar por aqui Passar por aqui Porque depois vou pôr um desoxigenador aqui Essas três impressoras tomam muito espaço Beleza Beleza Vou virar a espátula mais rente Primeiro vou secar aqui Vou secar Vou secar Vou voltar primeiro mais perto da cozinha aqui Faltou É, vou ter que cozinhar a lama Não vai ter jeito não Fritar a lama Não vou conseguir manter esse O mesmo padrão de um jogo normal Bastante alga aqui Ah, esse tanque aqui tá bonito, viu? Nossa Aqui vai sair muita comida daqui Eu vou pegar o desoxigenador Não, tem que ir atrás da bateria Vou fazer aqui o granulador Beleza, falta Vou pôr um cobre ali Tá frenético Como é que tá o oxigênio? Já tem que colocar um desoxigenador aqui Cada desoxigenador suporta 5 duplicante Já tô com 6 Tô dependendo só de oxigênio Tem bastante mocura pra matar já Caso haja escassez de comida Já vou entrar bonito por aqui Nesse tanque aqui Nesse tanque aqui 68% eu já queria cozinhar esses dois ovos aí Mas eles vão nascer, não vai ter jeito O bom desse setup aqui é que a bolha vai produzindo limo, né? E eu vou usar o limo pros cogumelos Já não tenho cobre Já não tenho cobre Já que eu não tenho cobre Tem que buscar Tem que puxar já mais um desoxigenador, hein? Assim que eu tiver cobre Oxigênio poluído, limo Mais água aqui embaixo Até que não tem tanto limo aqui, né? Sexto ciclo Caramba, quase não tem carvão Agora que eu vi O cobre O cobre e o carvão estão concentrados só no Naquele bioma padrão, né? Que vem no primeiro E mesmo assim ainda foi cortado um pouco Ixi, chegou mais três Ixi, aspirador de ar, roncador É, eu sou obrigado a pegar Então eu vou pegar você que é mecânico E imprimir mais dois Vamos ver o que que veio Bondade cinco Caramba, porcaria E roncador Ótimo Lascou com o quarto já E esse aqui? É, esse aqui não tá tão ruim É, esse aqui tá ok Então a gente tem aqui um manuseio Qual dos dois que é? Os dois tem quatro Para você E você Pera aí Deixa eu ver o rubi O que mais que ele tem? A rubi pode ser minerador também O Nicolas vai ser engenheiro geral E o Breno vai ser office boy, né? Tem o que fazer Bom, ainda tem comida Não por muito tempo Eu preciso Pera aí Deixou Vou colocar aqui na cozinha Ai caramba Difícil Não é pressão, né? Não é pressão Tá crescendo por causa de pressão Ó o roncador acabando com o quarto Quem que é o roncador? É o Breno Tem que separar o Breno Tem que separar o Breno Tá acabando a pesquisa já Tá acabando a pesquisa já Quem é meu arquiteto? Quem é meu arquiteto? Que eu ainda construí aí Toda essa comida que tá aparecendo aqui é do Nabu, tá? Conforme eu vou escavando eles vão encontrando Nabu Não mudando a pesquisa já Pra roncador E... E aí eu vou pegar aqui Tá acabada Entendo a pesquisa E aí eu vou pegar aqui Não vou deixar faltar alga aqui não, quanto tem de alga, beleza, vamos pra ver lá. Ih, rapaz, faltou a parte da... Eita correria! Será que dá pra fazer a churrasqueira? Não preciso jogar rápido assim não, podia estar na velocidade baixa. Se eu for jogando assim mesmo, é pra agilizar mesmo. É... 1, 2, 3, 4, 5... Ok, beleza. Cloro Vamos pesquisar o desodorizador Não quero que eles comam ronco-fruto, nem barra de lama, nem cogumelo, nem fruto de seda Peguei um corpo Vou entrar Cura Aqui É, não é fácil não Esse cloro aqui vai me atrapalhar, não preciso tirar esse cloro daqui Tem que deixar ele descer Cobro um buraco aqui e um buraco aqui Bom, já está aí, o zinho de carvão já pode sair daqui Nove duplicantes, os dois desodorizadores dão conta Eu vou garantir que mais um aqui Onde eu peguei E Mais um aqui Vamos pesquisar Já tem a bomba d'água Já tem o metal refinado Automação Não consigo nem falar, é muito Muita coisa É um desafio for fun, né? Para se divertir Beleza Peraí 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 É o Breno Peraí 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 Quase a quantidade certa de sementes que eu tinha sem querer Tem que dar trabalho para os caras Porque Senão já já eles começam a ficar parados Peraí 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 Tem água ali em cima Tinha até esquecido Não é pouca não Fez o bloquinho ali Tem gente estressada, 92% de estresse Eu vou usar essa parte aqui para lidar com o estresse Deixar aqui, pode dar Porta. Beleza. Ficou bom. Essas maquininhas de massagem aí, que consomem muita energia. E o cara já tá quebrando tudo. Cadê? Ah tá aqui. Calma meu filho, já vou resolver seu problema. Fechou só. Chegou mais três. Vamos lá. Mais um cozinheiro. Tá bom. E mais dois, aleatório. Vamos ver o que veio. Bondade, Atlético. Pelo menos veio com três de Atlético. Roncador também. Como é que é o nome dele? Fênix. Cadê? Verso. Acho que aqui já dá. Não. Ele vai roncar e vai acordar U. Tem que ser dois. Deixa eu só fazer essa parte do stress aqui. Preciso de mais metal refinado. Tem que ver. Então tá pouco pra liberar o desodorizador. Quebrar bem a bateria, né? Não, desoxidador não, mano. O cara ficou preso lá em cima. O cara quebrou os dedos do oxigenador mesmo. Quem tá sufocando? Pera aí. Aqui. Não vai se focar não. Não vou deixar. É isso. Vou quebrar aqui e vou zoar minha água. Não tem problema. Só passar o moto aqui rapidinho que ninguém nem vê. Ah, legal. Hora de dormir. Bem na hora de passar o... Já espalhou o germe já. Mas assim que eu limpar aqui... Os germes depois já começam a morrer já. Saiu o cloro daqui? Saiu. O cloro já tá aqui embaixo. Olha lá. Ele passou a vassourinha aqui. Agora os germes já começam a morrer na água limpa já. Não tem problema. Não tem problema. Nossa, para isso aqui nada a ver. É o Fênix que tem que dormir aqui. Agora, eu preciso da expressão artística E pesou 2x2 Tá bom Faltou o cabo de automação Eu posso abrir Vamos lá, chegando no final do décimo ciclo Eles não estão comendo o rango fruto né, tem que liberar Não deu tempo de terminar a cozinha Está vazando Não matei nenhuma procura ainda né, na verdade Estou liberando o rango fruto, mas acho que nem... Bom, melhor, vou arriscar Vou ligar aqui com o oxigênio poluído Chegamos no final do primeiro episódio do desafio Por enquanto, 12 duplicantes e todo mundo vivo Então isso quer dizer que no final do próximo nós vamos estar com 24? Acho que é né Limpar esse oxigênio aqui Tranquilo, bastante cogumelo aqui Tem 4 cogumelos para pegar Comida, ótimo Estamos indo bem E é isso aí Agora, só no próximo episódio Por enquanto, foi tranquilo né Vamos ver o que a gente fez aqui até agora A cozinha está pronta Praticamente né Só faltam alguns detalhes aí O refeitório eles já vão fazer De um pouco a construção aqui Já vou iniciar a parte do banheiro aqui Eu preciso pesquisar a parte de destilação Ainda tenho que liberar mais esse cobre aqui Que eu vou usar para fazer os banheiros Já estou com duas baterias inteligentes Está melhor do que eu pensei que ia estar Sinceramente Aqui em cima eu vou plantar fruto de seda Olha o tanto de carvão aqui Eu estou preocupado com carvão Olha, um monte de carvão aqui Está tranquilo Olha o bioma gelado Opa Vamos dar uma analisada aqui É É Aqui tem alguma coisa aqui para ser descoberta É realmente Eu achei que eu ia dar um pouco mais de trabalho Por jogar na velocidade rápida Mas até o momento está tudo ok Hum, quem é que está mal aqui? O rubi? Qual é o seu problema rubi? Você é sangue ruim rubi? Você não é sangue ruim O que você tem? Infecção alimentar Já já vai acabar Bom, é isso aí galera É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau